E aí, coreano aqui! Tudo bem com vocês? Eu sou o Q-Mean. Eu sou o John. E hoje, a gente veio trazer quem, John? Quem? 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 BTS! Palmas, galera! Finalmente, saiu o novo clipe deles. Uma coisa que a gente tava esperando muito. Um grupo que trouxe visibilidade aqui. Bombom no mundo, ficaram bem famosos. Muita gente começou a conhecer, na verdade, o K-Pop. Por causa deles, né? Sim, uma parte por causa deles. Não todos, né? Acho que a grande maioria. Eles têm músicas muito tops, velho. O O do BTS, que a gente fez a dança, né? Tem o P-Time No More, Fire e... E... Boy With Love. Que, inclusive, a gente preparou um cover dessa música. Então, já se inscreve no canal. Já bota aquela curtida, pra vocês ficarem atentos pelos vídeos que a gente vai lançar. E você, como você conheceu o BTS? BTS? Ah, primeiro que... Meu, eles bombaram no mundo, né? Meu, então... Todo mundo acabou ouvindo um pouco deles. E também eu ouço o K-Pop, eu gosto de Rap, então... Hip-Hop. É, Hip-Hop. Mais nessa pegada. Eu tava nessa pegada. Tem um membro lá do grupo do BTS, que é o I AM. I AM. É, é o seu bordão dele. E ele canta bem Rap. Eu gosto do estilo dele. É bem americanizado, sabe? Aquele Rap bem... É. E ainda ele gravou. Ele fez... Ele fez um Rap com o Tag J.K. Se vocês não conhecem, é um pioneiro do Rap da Coreia. E, meu, depois disso eu comecei a acompanhar mais e mais e acabei gostando deles. E você? Como você conheceu? Ah, na verdade eu conheci no começo que eles iam indo pro Brasil. Aí foi assim que eu quis mais aprofundar de conhecer eles. Aí eu tive a oportunidade de ver eles quando eles vieram a primeira vez aqui no Brasil. Na primeira vez que eles vieram eu ajudei um pouco na parte de som. Na época eles não eram tão famosos como são agora. Sim. Já de cara eu já vi que eram idols diferentes. Porque dançavam muito bem. Tinha características diferentes no rosto de cada um deles. São bonitos, gostosos, cantam muito. E, meu Deus, velho. Meu Deus. Finalmente saiu a música deles. Bom, enfim. É... Todo mundo conhece o BTS. Mas é isso. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Roda a vinheta! Qual a vitaminaque da Vista! F Electro! Sraga de Vista! E nesse âmbito... Olha que eu tô deslanceo, velho. já de cara é bem colorido né é muito colorido puxando por rosa uma batida já começou já mano é um monstro cabelo novo é um verde verde água é o próximo será será galera será então vai ser igualzinho você é bem cool assim né bem música bem parece antigo né dos anos 80 90 essa é uma música boa pra você tá ouvindo quando você tá na estrada assim, descer na praia, sabe, viajar com a galera aí você só olha o sugar parece o sangue eu só te sei disco a danzinha também é uma pegada mais né antiga né velho a perninha a perninha lá pra cima arrumando o cabelinho assim é bem-vindo Antiga Nate é álby né é álby é álby estilá é álby passando paint né ó ó ó passando paint é passando paint ó ó esse aqui também Nossa, isso aqui é nudo, tipo, eu acho que é nudo, é isso? Olha isso aqui também, essa geladinha de pé. Tira a época dos nossos pais, na balada. Nossa, o cenário deles é, tipo, bem colorido, né? Holtman. Que homem, né? É muito o cenário interessante. A grama, né? Que colorido. É, com o solzinho ali na senda. Nossa, essa música é mais um da propanagem de bichos. É muito bom, né? É muito bom. Top, 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 top. Eles fugiram um pouco daquele lado K-Pop, né? O K-Pop é atual agora, né? Trazendo um pouco da... Da pegada dos anos 80, 90, uma coisa mais old school, né? Até a parte da dança, o figurino, a música, a batida. É, a música lembra muito bem o funk. Sabe aquele funk americano, assim? É, aquele funk original, né? É, tipo, mais tá... Tipo, um pouquinho mais dançante, assim, suave, sabe? A coreografia também, mano, parece... Não que seja simples, mas... É, bem na pegada antiga. E como eu já vi, né? Eles dançando, sabe? Mais pegada tá meio powerful, né? Que fala, né? Sim. Eles pegaram uma dança mais daquele... Suave, então... Dançante, sabe? Eu quero ver a dança toda agora. Eu quero ver a coreografia toda nessa dança como vai ser. Vai ser uma coisa mais... Porque a BTS sempre lança aquela... A BTS não, né? Todos os cantores K-Pop lançam a parte só... Practice Dance, né? Que é só a parte da dança. Mano, eu tô ansioso pra ver esse vídeo. Quero ver como é que a dança toda é completa, né? E pra vocês que querem aprender a dançar e querem ver a gente dançando... A gente pode estar preparando um tutorial pra vocês. Deixa nos comentários. Meu, comenta. Se quiser, comenta. Comenta que a gente tá lendo todas, hein, velho? Comenta que a gente pode trazer pra vocês no canal, beleza? Será que eles vão fazer uma tendência agora, meu? Começaram com uma pegada mais 80, 90. Será que o K-Pop vai mudar um pouco pra esse estilo? Mano, você que acompanha o K-Pop e as pessoas que acompanham o K-Pop, vem esse raciocínio. Na época do Big Bang, 21, as músicas... A base das músicas era uma pegada mais pop, assim. Depois foi pro Hip Hop. É que o K-Pop tem épocas diferentes, né? Tipo, o Big Bang trouxe um pouco mais melancólica, assim, mais calma, né? Mais romântica. Aí depois foi pro Hip Hop. EDM. É, e vai pro EDM. Aí agora... O Big Jazz traz uma moda mais antiga, 89. Disco, funk. Um funk disco, pá. Será que... Pode ser uma tendência dos outros idols, outros grupos, tá trazendo esse tipo de música, né? Nessa pegada, né? Será que vai ser a nova onda agora? Meu, se vocês acham que vai ser uma nova onda aqui, ó, comenta. Comenta aqui. Comenta bastante. Comenta bastante que a gente vai tá acompanhando. Pode comentar a opinião de vocês. Vocês devem conhecer mais do que a gente, o BTS, né? Com certeza. Então comenta aí. Agora, falando do clipe em si, o que que você conseguiu analisar, assim? Eu achei muito colorido o clipe. É bem... Uma coisa feliz, sabe? Eu senti que é uma vibe mais, tipo... É que eles, no clipe, tentam acompanhar a música, né? Então se a batida da música é bem aquele dançante... Sim. Bem alegre, mostrou no clipe tudo em conjunto, né? Então cores bem alegres... É, foi uma harmonização, né? A dança, a coreografia, o... A letra... A letra, se você não percebeu, você que não percebeu, a letra é tudo em inglês. É, eu não tinha percebido. Não tem nenhuma palavra coreana. Eu só tava na batida... Só curtindo. O figurino... Queria ver como eles estavam agora, que eu não sabia... A cor do cabelo... É... Visualmente também. É, até o figurino é bem... Anos 80, 90, né? É... O chapéuzinho... Bem na época que nossos pais iam pra balada... A coreografia aqui, a do Elvis... Penteando cabelo... Isso aqui, sabe? Isso aqui... Mano, essa pegada disco... As perninhas... Tocando violãozinho... Nossa, eu tô esperando muito sair a parte de dança deles. Então, pra finalizar, não tem o que falar deles, né? É... Mano, é o figurino perfeito, é a música perfeita, é o clipe, é a paisagem, é tudo, né? Meu, é uma harmonização isso aqui, né? Em uma palavra... Em uma palavra, é harmonização. Eles englobam o K-Pop no mundo e, meu, não tem como, é quebra-barreiras. Eles sempre estão inovando, né? Sim. Eu acompanho também eles, ouço em rádio brasileira, até no shopping onde eu trabalho, eu trabalho com lomba... E lá tá tocando Big Air, né? Sim, no shopping, no shopping. Eu já, no shopping lá, já começo a vender assim. Eu fico impressionado, impressionado. Meu, e quem sabe, quem sabe eles influenciam... Até os cantores americanos com essa nova onda. É, famosos mundiais, sabe? Na verdade, eles são famosos mundiais, então eles já são uma referência no mundo todo, né? Sim. Então, não tem o que falar. Esse clipe foi perfeito, não tem defeito nenhum, sabe? É que o rosto deles também ajuda muito, né? É, o único defeito é que a gente não tá aí, né? Bom, se o senhor não quiser ir, bom, o único defeito é que eu não tô aí, né? Tira isso, editor. Editor, tira isso, pelo amor de Deus. Ai... Bom, mas é isso, galera. Se a gente entra aqui, estraga os caras, velho. Os caras tudo bonito ali, perfeito, velho. Caramba, a gente tá meio bonito, perfeito, cara. Parabéns. Então, esse foi o vídeo de hoje, a nossa reação do BTS. A gente tá começando, a gente não sabe muito como reagir a um clipe, ou uma dança, uma música nova. Bota nos comentários aí, pode colocar o que vocês quiserem, como a gente reagiu, como a gente deve reagir, que música que a gente pode trazer. Nesse canal a gente fala de K-Pop, mas vocês podem estar trazendo outros tipos de música que vocês podem estar sugerindo pra gente. É... Comentem aí músicas que vocês gostam de ouvir, clipes que vocês gostam de assistir, danças. Meu, pode falar se vocês quiserem, a gente reage, fala do assunto. E coloca aquela curtida se vocês gostaram. Se não gostaram, bota também por dó da gente. Fala que tem dois coreanos que estão falando sobre o assunto K-Pop pra vocês e... Trazendo diretamente pra vocês o mais rápido possível no canal. Então se inscreve se você não tá inscrito e dá aquela ajuda pra nós, beleza? Então é isso! Tchau! 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 Perfeito. Boop, 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 boop.